Fala meus amigos, beleza? Hoje eu estou aqui com o Motorola Moto E20, vou ensinar um método a vocês aqui para tirar a senha de tela padrão PIN, aqui ele está bloqueado na conta Google, esse método não vai funcionar, eu vou deixar o link do outro método abaixo para desbloquear a conta Google dele, aqui é só para desbloquear, retirar a senha da tela, a gente vai desligar o aparelho aqui, que a gente vai fazer, espera ele desligar aqui, a gente vai pressionar esse botão aqui de assistente, volume menos e power, vamos pressionar por um bom tempo aqui, até ele entrar na tela de Motorola, quando ele entrar na tela da Motorola, a gente vai soltar só o botão power, pressiona os três, pressiona o botão assistente, menos e power, pressiona os três, continua pressionando, espera ele acender a tela da Motorola, demora um pouquinho esse procedimento, desaguarda, continua aguardando que ele demora um pouco, sempre pressionando os três, assistente, volume menos e power, quando ele ligar a gente vai soltar só a tecla power, pode soltar a power e continua pressionando, assistente e botão de volume menos, aguarda, 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 pode soltar quando chega nessa tecla aqui, chegando aqui a gente vai descer até o IP data, factory reset e vai pressionar o botão power, agora a gente desce, factory data reset e aguarda, aguarda, para ele carregar o sistema, está apagando, precisa aguarda, feito isso, a gente vai apenas pressionar o botão power e o aparelho está formatado com sucesso, lembrando bem que esse procedimento apaga todos os seus arquivos, o que tiver na memória do aparelho, por isso é bem importante remover o chip e cartão de memória se tiver, se você gostou desse método aí, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, valeu!